Olá, pessoal! Eu sou a Amanda Monteiro e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um convite de aniversário infantil como esse, para você enviar pelo WhatsApp. E você pode fazer tudo pelo celular através do aplicativo Canva. Então, vamos começar! Vamos abrir o aplicativo. Você pode também fazer tudo online direto do navegador. Os links para utilizar o Canva estão todos na descrição desse vídeo. Aqui, nós vamos vir nessa opção aqui, Story do Instagram. Criar design em branco. Vamos arrastar para baixo essa telinha. Agora, nós vamos adicionar aqui os elementos que vão compor o nosso convite. Você pode buscar um fundo aqui no próprio Canva, vindo no sinal de mais. Aqui, fundo. Aí, aqui na parte de busca, você vai buscar um fundo, um tipo de fundo ou uma cor que você queira. Eu vou trazer um fundo de fora. Eu vou fazer um convite da mini vermelha para demonstrar, mas você pode fazer de qualquer tema. Eu vou mostrar aqui rapidamente como fazer download de fundos e imagens e trazer para o Canva. Primeiro, eu quero um fundo. Aqui, eu pesquisei aqui no Google mini fundo. Aí, depois, vamos colocar em imagens. Tem várias opções aqui. Você escolhe uma. Toca, segura. E vem aqui em fazer o download da imagem. Com os elementos, é a mesma coisa. Olha, eu apaguei aqui o fundo e vou colocar PNG. Até para a gente poder conseguir alguns elementos sem o fundo. Essa aqui tem PNG. Você faz o mesmo procedimento. Toca na imagem. Segura. E faz o download da imagem. Se por acaso você gostar de uma dessas imagens e ela não tiver com fundo transparente, como essa aqui, ou então você baixa achando que está com fundo transparente e quando vai ver não está, acontece muito isso, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a remover o fundo de qualquer imagem de forma rápida, fácil, online e gratuita. Nem precisa baixar o aplicativo. O link desse vídeo está aqui na descrição. Depois que você fizer o download de todas as imagens desejadas, vamos então voltar para o Canva. Agora vamos vir no sinal de mais. Galeria. Aqui eu vou pegar o fundo. Vamos fazer aqui os ajustes. Ok. Chegar um pouquinho para cá, que é para as bolinhas não ficarem cortadas aqui do lado, olha. Assim ficou mais certinho. Agora eu vou voltar no sinal de mais. Elementos. Aqui em linhas e formas eu vou pegar esse quadrado aqui. Vou fazer esse ajuste aqui, vou deixar ele aqui embaixo. Um pouquinho mais. Assim tá bom. Agora nós vamos duplicar essa forma. Deixa eu mudar logo a cor. Essa aqui vai ser amarela. E vou fazer dessa forma. Essa aqui de baixo eu vou colocar na cor preta. Agora vamos lá pegar mais um elemento. Em elementos, em pesquisa, você vai colocar exatamente assim, como tá aparecendo aí. E vamos pegar esse aqui, ó. Ele é grátis. Vou girar aqui um pouquinho. Assim. Vou colocar ele branco. E vamos aumentar. Ele vai ficar mais ou menos aqui, olha. Eu não vou deixar ele no meio não, porque eu vou colocar uma mini aqui do lado. Agora eu vou lá pegar a mini que eu salvei. Eu tô fazendo aqui da mini, mas você pode fazer em qualquer tema, tá bom? Se vocês quiserem, é só comentar aqui que eu trago outros modelos de convite. Galeria. Vou colocar ela aqui. E vou aumentar. Aqui tá bom. Agora eu vou voltar a galeria pra pegar um outro elemento que eu salvei. Dependendo do tema, você pode conseguir aqui no próprio Canva. Deixa eu demonstrar aqui rapidamente. Elementos. Eu coloquei aqui mini. Aparecem algumas opções aqui, mas todas pró. Eu não encontrei nada gratuito da mini aqui. Por isso tivemos que trazer de fora. Mas dependendo do tema, você acha muita coisa gratuita sim. Quer ver um exemplo? Eu vou colocar aqui. Unicórnio. Olha quantas opções. Olha, gratuitas. Tem algumas pró, mas tem muita coisa gratuita e bem bonitinha, olha. Então, dependendo do tema que você for fazer, você consegue os elementos aqui no próprio Canva, sem precisar trazer de fora, tá bom? Mas voltando aqui. Eu vou pegar esse aqui. Vou aumentar ele e vou deixar... Opa, nem tanto, né? Assim tá bom. Não precisa ser tão no meio. Você pode inclinar assim um pouquinho, se quiser, ou não. Deixar assim mesmo, como tá. Agora eu vou vir em texto. Inserir um título. Editar. Aqui eu vou vir em espaçamento. E aqui, espaçamento entre linhas, eu vou diminuir um pouco, ó. Vou juntar mais um pouquinho. Vamos mudar essa fonte também. E aí? E a cor. Acho que assim tá bom. Deixa eu voltar aqui em espaçamento, que eu acho que ficou juntinho até demais. Pronto, acho que agora melhorou. Inserir um título, editar. E aí você vai botar o texto do seu convite. Aí você vai duplicando e editando. Aqui vamos colocar as informações da festa. Coloquei aqui, data, horário, local, com endereço. Não precisa escrever endereço, tá? Quando você colocar o local, você pode colocar local. Escrever aonde você é festa e já colocar o endereço direto. Eu escrevi aqui só pra guiar vocês. Agora vamos vir aqui. Cadê? Tá pra cá. Colocar em formato e vamos colocar desse jeito. Que fica mais bonito e facilita a leitura. Aqui podemos mudar as cores também. Se você não gostar desse fundo, achar que tem as bolinhas do laço, as bolinhas no fundo, tá dando conflito, podemos fazer o seguinte, podemos substituir esse fundo. Aí tem esse outro fundo aqui, ó, que fica bonitinho também. Esse eu peguei lá no Google. E esse aqui embaixo, esse retângulo preto, a gente troca ele por um outro com bolinhas. Esse eu baixei no Google, como eu já mostrei pra vocês, acertei aqui. Ou você pode também vir em elementos, digitar como está aparecendo aí. E pegar um elemento como esse. Ó, trazer pra cá, trocar a cor. Vamos colocar em branco. Diminuir aqui. E arrumando aqui as bolinhas. Aí vai duplicando, trazendo pra cá, até preencher tudo, tá bom? Deixa eu tirar aqui, que eu vou deixar o meu assim como tá. Aqui em cima você pode agrupar. Deixa eu selecionar isso aqui. Segurar, vão aparecer aqui algumas opções, selecionar vários. Eu selecionei aqui os dois. E vamos vir aqui em agrupar. Quando você agrupa, ele vira um só elemento, olha. Os dois você pode mover juntos. Você pode colocar desse jeito. Aumentar, diminuir. Aqui pode colocar algumas coisinhas aqui assim também. Deixa eu duplicar aqui. Se achar que falta alguma coisa nesse espaço, eu não vou colocar, porque pra mim tá bom assim. O que eu vou fazer vai ser aumentar esses outros elementos aqui. Acabou que vai ficar no meio mesmo, mas não vai interferir na mini que tá aqui do lado, porque como ele vai tá maior, vai ter espaço suficiente pro texto. que é ele preencher um pouco mais esse espaço do convite sem ficar poluído. E pra finalizar, vamos vir em elementos e pesquisar exatamente como tá aparecendo aí. Essa louca do blur, vocês já devem ter percebido, né? Mas aumenta bem, aumenta bem mesmo. Porque aqui, olha, ele tem que ficar maior do que essa borda. Eu acho que assim tá bom. Se não der, vocês chegam ele pra cá, olha, até aparecer a bolinha e vão aumentando mais. Depois voltam com ele pra cá. Agora vamos vir em posição e vamos jogando pra trás, até que ele vá pra trás de tudo, inclusive da borda. Olha, eu achei que deu mais um efeito legal. Vamos tirar pra comparar. Ó, sem o blur, com o blur. Sem e com. Pra ser sincera com vocês, eu acho que das duas formas ficou bem bonito. Aí fica a critério de vocês. Está pronto o nosso convite. Lembrando que esse texto é sugestivo. Você vai acrescentar o que você quiser, de acordo com a sua festa. Você vai escrever do jeitinho que você quiser. E como a gente faz pra salvar esse trabalho. Vamos lá. Vamos vir nas setinhas aqui em cima. Na setinha apontada pra baixo, ele já vai salvar na sua galeria direto em PNG. Na setinha apontada para cima, vão aparecer algumas opções. Se você vier aqui em baixar, você pode escolher aqui em qual formato você quer baixar o seu trabalho. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo ajude bastante a vocês. Aproveitem esse tutorial. Não esquece de deixar o like. Caso não seja inscrito, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações na opção todas, porque assim você não perde nenhum vídeo postado aqui, tá bom? E pode deixar aqui pra mim nos comentários a sua sugestão de vídeo. Se quiser outros modelos de convite, é só deixar aqui que eu faço um vídeo mostrando passo a passo. E qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e que seja útil pra vocês. Fiquem todos com Deus e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.